Lua cheia lá no céu Antes do tempo nasceu Este infinito amar À espera de te encontrar Aguardei-te a vida inteira Meu amor, meu filho amado Quero estar à tua beira Num abraço em sonho ao lado Erguido na palma da mão Falam baixinho comigo Cantam-me uma canção São meu porto de abril Pelo vidro embaciado Os meus olhos buscam os teus Vêem o mundo desfocado E os teus dedos tocam os meus Erguido na palma da mão Falam baixinho comigo Cantam-me uma canção São meu porto de abrigo Luas trocam lá no céu Finalmente aconteceu E o meu coração bateu Dançou no teu compasso No aconchego desse abraço E o meu coração bateu 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 O meu coração bateu